Mini, sabes porque é que ela se zanga? Sabes porque é que a Mia se zanga? Estás na cadeira dela. Estás na cadeira da Mia. Já vem um bocadinho de sol. Sei! A Mia quer sentar-se ao teu colo, é? A Mia vai sentar-se onde? Esse é o lugar preferido dela.